Quase 200 mil doses da vacina bivalente contra a covid-19 foram distribuídas aos 217 municípios do estado do Maranhão. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina bivalente protege contra as duas variantes da covid-19, a serpo original e a variante Ômicro. Mas esta vacina só é destinada àqueles que já tenham tomado pelo menos duas doses do esquema básico de vacinação contra a covid. Em Balsas, na semana passada, chegaram as doses que começaram a ser aplicadas nesta última segunda-feira. Nesta primeira fase, a vacina é destinada a idosos com 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, imunocomprometidos e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Na manhã desta terça-feira, a equipe de imunização esteve no Lar São Vicente de Paulo para realizar a aplicação da vacina em mais de 40 idosos que residem no ambiente. A campanha, com essa nova vacina, que tem um formato, igual começou o início das campanhas, com uma faixa etária, então público-alvo agora, faixa etária 70 anos e mais, imunocomprometidos e pessoas, a partir de 12 anos, que vivem em instituições de longa permanência. Então, nós temos o Lar São Vicente e na Casa Abrigo, se tiver pessoas que estão lá residindo com 12 anos e mais, a gente também vai fazer. Então, nós temos mais de 40 idosos aqui e, nesse segundo dia de campanha, a gente veio para reforçar a população que procura as unidades básicas de saúde, as seis que a gente elencou em pontos estratégicos, pelo risco de perda. Ontem nós tivemos pouca procura, até por esse início, pouca divulgação ainda. Então, as pessoas, isso é uma dose de reforço que o Ministério da Saúde está propondo para encerrar o esquema nesse ano. Então, se a pessoa tem duas doses, que é o esquema básico, com 70 anos e mais, procurar a unidade básica de saúde. Se tiver a terceira e quarta, com quatro meses de intervalo da última, já toma também essa dose, que é a bivalente. Então, ela vai dar um reforço, principalmente com relação às variantes que tiveram mais casos. Então, é feito o isolamento do vírus, a Ômicron é o que mais aconteceu e a gente tem essa proteção e vamos seguir as etapas do Ministério da Saúde. Com a chegada de mais doses ao estado e ao município, o esquema de vacinação, aos poucos, irá sendo aberto para mais públicos alvos, tendo assim um grande número da população protegida contra as duas variantes da Covid-19. Sim, muita gente fica perguntando por quê, fica muito confuso. A gente tem um cronograma de abertura de doses ou de frascos por unidade, aí vai um card para se divulgar e agora mais outras unidades para se abrir um frasco da bivalente. E as pessoas se confundem muito. Então, nós, enquanto instituição, prefeitura municipal, a gente tem todo o cuidado de analisar como que a gente vai fazer essa divulgação. Então, a população precisa abranger, buscar as unidades básicas de saúde. A equipe administrativa do Lação Vicente agradece o empenho e parceria da equipe de saúde que sempre está de prontidão a cuidar dos idosos do abrigo. Olha, isso para nós é muito importante. A gente tem só que agradecer a Deus e a São Vicente por assistência da prefeitura, desse pessoal da saúde, que sempre tem o cuidado. Você vê, nós temos 45 idosos, tivemos uma pandemia muito forte, morrendo muitos idosos. A gente via no jornal, né? E aqui, graças a Deus, só três que foram de Covid. O resto, graças a Deus, todo mundo sadinho. A gente teve todos os cuidados, suspendemos visitas e só a gente feliz. Os idosos agora estão imunizados contra as duas variantes da Covid e eles são conscientes de que todo este trabalho é para lhes proteger. É importante demais que eu não possa sair para ir até ela, que eu não caminho. Aí ela vem até a gente, é muito importante para evitar dar doença. E se pegar a doença é de lei? É se pegar a doença é de dar fraca. E aqui é muito bom que a gente receba o atendimento, graças a Deus. Já é a quinta dose que eu tomo. Tudo bem cuidado? Tudo bem cuidado, tudo bem cuidado. É, bastante. Eu gostei bem e sempre estou com vocês juntos, igualmente. Acho que está fazendo uma amizade e uma vida para cada um de nós. Está se cuidando, né? Se cuidando, é. Se cuidando cada vez mais.